Eu fico imaginando como é que era a Sandy na escola, porque eu e o professor a gente tá tipo de uniforme. Uniforme do Soletro, a gente tá sempre igual, né professor? Sandy na sua escola, onde você estudou, Sandy? Na escola? Eu estudei em Notre Dame de Campinas. Em Campinas. E você fez o que do... Desde a primeira série até... Até o colegial? É, até o terceiro. Na mesma escola? Na mesma escola. Tinha uniforme? Tinha uniforme, todo o tempo. O que que podia e o que que não podia? Teve uma época que a gente podia usar calça jeans e a camiseta tinha que ser do uniforme. É, uma... Logo que eu entrei no ensino médio, que mudaram. Antes não tinha uniforme no ensino médio. Quando eu entrei, botaram o uniforme. Mas até que eu achei melhor, porque senão vira desfile de moda, não é muito bom.